Assim, quer ver, ó? Se você não me quer, eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca teve um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste Se eu mordo de agir Só espero que o seu carinho não seja forçado Se for necessário, morro apaixonado Mas o nosso carro para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare o meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Você nunca teve um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste Se eu mordo de agir Só espero que o seu carinho não seja forçado Se for necessário, morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare o meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Obrigado, Léo Bacana demais, né, Léo? Valeu, amigo Um abraço Obrigado pelo carinho Tamo junto sempre aí Tamo junto Qualquer dia